Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia que eu vou gostar muito porque eu adoro máquinas frontais Eu sei que muitos do canal não gostam, mas eu adoro Bom, hoje a gente vai lavar uma carga de roupas de cama na LG e toalhas de banho na Samsung Eu tirei o acrílico horroroso da porta da LG, isso daqui é igual capinha de celular transparente Quando você compra é lindo, branquinho, com o passar do tempo risca, qualquer coisa que você limpa ele risca Fica horrível de visualizar a lavagem, ele é amarela Inclusive, ele afunda e desafunda Eu tava brincando de afundar e desafundar assim no joelho, ó Peguei e quebrei a lateral Não tem problema porque eu não vou colocar essa bosta mesmo Ela tá sem acrílico igual a Samsung A Samsung já é assim de fábrica A LG minha não Bom, então vamos lá Hoje eu vou utilizar o mesmo programa nas duas pra lavar essa carga Eu vou colocá-las na tomada Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, a carga da Samsung Essa é a carga da LG Bom, eu vou ligar primeiro a LG Ah, eu tirei a musiquinha A Samsung também tá sem Então eu vou ligar a LG Vou ligar a Samsung Aqui na LG eu vou utilizar o programa Roupa de Bebê Roupa de Bebê Enxaguar mais Não quero enxaguar antialérgico Eu quero lavagem normal mesmo 60 graus A velocidade da Samsung é até 1200 Da LG até 1400 Mas o programa da Roupa de Bebê da LG só permite até Até 1000 O da Samsung Até 1200 Então eu vou deixar as duas em 800 RPM 60 graus 800 RPM Roupas de Bebê Enxaguar mais Pré-lavagem E eu quero a lavagem intensiva Que é Manchas difíceis Eu não quero molho Ali O programa da Samsung PES é apenas no algodão E no algodão é porque ela vai definir o nível da água Essas coisas O programa Roupa de Bebê E o programa Sintéticos É o programa que a Samsung usa mais água Então por isso que eu vou usar ele Para enxaguar melhor as toalhas Aqui na LG 800 RPM Pré-lavagem Tá pronto A LG ainda vai pesar a carga E a Samsung vai ficar com aquele tempo mesmo Vou erguer aqui O pescoço do tripé Enquanto eu vou Eu vou dar o play na LG Ela vai começar a pesar Né E a Samsung Já vai começar a encher Primeiro a Samsung Faz a drenagem Né Para lavar É Aqui na Samsung As toalhas Eu vou utilizar O areal e o poliorgênico Amassante IP Essencial Para lavar roupas de cama Eu vou utilizar O brilhante Delicadeza Total E o Down Infusion Lavander e Vanilha A pré-lavagem Das duas Eu vou fazer com brilhante Ação Total A Samsung Já começou a encher A LG Tá pesando 2 horas e 54 Na LG O roupa de bebê da LG É mais longo Que o da Samsung Por isso que eu deixei Por isso que eu deixei O da LG no normal E o da Samsung No intensivo Eu vou pausar As duas Abrir o dispenser Deixa a LG Colocar um pouco De água No fundo Eu já vou dosar O sabão Vou abastar Esse primeiro Aqui é a LG Esse copinho meu Aqui tem as medidas Eu coloquei Um pouquinho mais Para dar 100ml Na verdade Eu vou colocar 125ml E até No risquinho De cima Porque essas roupas De cama Estão muito sujas Um copo Quase completo Vou colocar Aqui no compartimento Da pré-lavagem Que é esse quadradinho Aqui primeiro Da frente Eu vou empurrar Um pouco o dispenser Para o sabão Cair mais Para o fundo Porque aqui na frente Não pega água Aí Vou colocar Para a Samsung Eu acho que Um pouquinho menos Daqui está bom E eu derramei Sabão em cima Da LG Da Samsung Esse primeiro Aqui Aí também Deveria ter Empurrado um pouco Agora eu vou abrir Os dois Aqui já está No máximo Vamos colocar Aqui o amaciante Na Samsung Esse amaciente É muito bom Eu estou Utilizando aqui Eu achei Que ele é o único Amaciante Que não deixa As toalhas duras Mas também Eu não abuso Na quantia Eu vou colocar Apenas uma tampa Para aquele tanto De toalhas Que tem ali dentro E agora Então eu vou adicionar O arealipoalergênico Até no máximo O mesmo Porque aqui O dispenser da Samsung É pequeno Fechei Fechei Play Opa Espera aí Ela vai dar erro Tempo aberto Começou a dar erro Descer Descer Na LG Na LG Dois e meio Dois e meio Quase no três Não posso ser Muito enrolado E aí E aí E aí A Samsung já começou o tombamento inicial O Samsung voltou a adicionar um pouco mais de água A gente está fazendo esses barulhinhos porque tem aquelas bolinhas que ajudam a lavar roupa Como a LG é maior e ela está com a capacidade maior que a Samsung Na LG tem três bolinhas e na Samsung tem duas Olha o tombamento da LG como que é bem intenso, vocês viram A Samsung é bem curtinha inicial A LG está pensando A LG está pensando Essa é a pré-lavagem Dura dez minutinhos na LG e na Samsung parece que dura treze se eu não me engano Estou sentindo o cheiro do Ariel Está tudo certinho Achei a pré-lavagem da Samsung bem churra, a bolinha lá no fundo Parece que agora ela começou o tombamento mais intenso Eu achei que na pré-lavagem ela não ia fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a LG como que ficou muito melhor sem o acrílico Quando eu coloco a mão aqui Quando eu coloco a mão aqui agora Eu coloco a mão direto no vidro Eu tive que desmontar a porta da LG Mas valeu a pena Aqui na LG parece que está faltando sabão A Samsung está bom E aí E aí Eu coloco um pouco mais sabão na LG Agora tem a mesma pontinha de sabor aqui na Samsung Tem umas bolinhas escorrendo no vidro Ai gente, que barulho gostoso Tá aqui dentro do meu quarto Jovem essas máquinas tombando Meu Deus, que maravilha Tchau Acho que com a luz do quarto apagada fica melhor Só deixar a luz aqui que tá aqui na frente Bom gente, a LG já começou a drenar A LG já tá fazendo tipo a acomodação da carga antes de começar o balanceamento E a Samsung ainda tá no tombamento Bom gente, agora a LG já acabou de drenar totalmente a água Samsung começou a drenar Ambas estão aqui no mesmo cano, né Como eu já mostrei em vídeos passado Uma adaptaçãozinha em mim que ficou perfeita A LG então vai começar a balancear E aí 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 A LG viu que tá A LG viu que tá A centrifugação não tá legal Ela vai balançar de novo Samsung Essa foi sua centrifugação intermediária querida Ah bom, tá aumentando 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 Tchau, tchau. 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 As toalhas estão coladas, ela não caiu porque elas não foram enxaguadas, ela tem o excesso de sabão aí ainda. Agora então a Samsung vai começar a encher pré-lavagem, eu não sei se ela apaga o ícone da pré-lavagem igual a LG faz. Ela começa jogando água aí no compartimento de pré-lavagem antes de jogar o sabão. Começou a jogar o sabão. Ah, gente, a Samsung não, ela não apaga, ela apaga isso daqui, ó. É como se fossem as etapas de lavagem. Isso daqui ela mantém aceso. Gente, a LG, o que tá acontecendo? Porque ela não tá querendo balancear. Ela nunca foi desse jeito. Tá tendo uma dificuldade aí, hein. Samsung já tá enchendo pré-lavagem, a LG ainda tá tentando balancear, coitadinha. LG conseguiu, 2 horas e 40. Gente, a centrifugação intermediária tanto da LG quanto da Samsung, se a gente coloca 1.800, 1.400, 1.200, 400 RPM, a velocidade da centrifugação intermediária nunca é a mesma velocidade da centrifugação final. Sempre é uma rotação mais baixa, geralmente eu calculo que seja mais ou menos uns 700 RPM. As centrifugações intermediárias, não importa se a gente coloca 400 no painel, a intermediária vai ser 700. Se a gente colocar 1.400 na LG ou 1.200 na Samsung, a velocidade da centrifugação intermediária, da pré-lavagem pra lavagem ou dos enxagos, da lavagem pros enxagos, vai ser 700 RPM. Eu sei por causa do barulho do motor, da aceleração, o barulho que o motor faz na velocidade. Freando. Uma drenagemzinha. Agora a gente vai começar a enxerar pra fazer a lavagem. Esse ícone da pré-lavagem vai apagar. Essa luz aqui vai permanecer, porque aqui é a pré-lavar e lavar, aqui é enxaguar. Aqui é a etapa lavar e enxaguar. Aqui é a centrifugar e aqui é secar. Ela congela aí um minutinho e fica paradinho um pouco. Ó, o ícone da pré-lavagem apagou e aqui permanece. Se a Samsung não fosse, se ela fosse uma lave-seca, ela ia ser igual a LG também. Ela ia apagar o ícone, mas não ia apagar aqui. Porque aqui seria pré-lavar e lavar, enxaguar, pré-lavar e lavar. Aí que seria o enxaguar, centrifugar e secar. Aí aqui então é pré-lavar, lavar, centrifugar. Ao contrário, pré-lavagem, lavagem, enxaguar e centrifugação na Samsung. Bom gente, as duas então estão no tombamento inicial da lavagem, tanto a LG quanto a Samsung. como a Samsung. Vamos lá. Vamos lá. Gente, esse movimento de lavagem que a LG está fazendo do Six Motion, esse movimento é o tombamento que se chama rolingue. Não é aquele tombamento que se chama agitação que é bem parecido com esse. Reparem que uma roupa está rolando assim em cima da outra. Se fosse o tombamento, ela erguaria um pouco mais e despejava mais assim. Vocês entenderam? Ela está rolando a roupa. E é o movimento do Six Motion. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.